Com Jesus Eu vou muito além Com o Senhor Eu não temo ninguém Com a força de Jesus É Ele quem me conduz Jesus é O meu salvador Que pregou A bondade e o amor Pelo Senhor Eu vou cantando um louvor Com Jesus Eu vou muito além Com o Senhor Eu não temo ninguém Com a força de Jesus É Ele quem me conduz A bondade e o amor 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri